Olá gente amigo que acompanha aí o canal Jovanet, pessoal Hoje eu quero mostrar pra vocês Essa maravilha aqui, pessoal Café da manhã que a minha esposa preparou Eu dei uma pequena ajudinha a ela E a gente hoje, dia 12 de junho A gente está comemorando aqui o dia dos namorados A gente está muito feliz Já são praticamente 8 anos de casamento Que a gente casou Já tem um fruto ali que está no braço dela O Miguel, pessoal E a benção de Deus Gente, eu estou feliz Por ter a minha esposa do meu lado Já que a pouco ela aparece aí no vídeo É porque ela está segurando aqui O nosso filho aqui Essa benção E ele é muito danadinho, pessoal Eu quero Deixar aqui um versículo pra nossa meditação Em que o Senhor diz Perdi aqui Eclesiastes 9,9 Se eu não me engano Goza a vida com a mulher que amas Então aproveite a sua vida Com a mulher que você ama É isso que a palavra diz Que é um dom de Deus Gozar a vida com a mulher que a gente ama Então, pessoal Deixa eu só conferir aqui Eclesiastes 9, versículo 9 Goza a vida com a mulher que amas Todos os dias de vida da tua vaidade Todos os dias que Deus tem deixado debaixo do sol Nós temos que gozar a vida Com a mulher que nós amamos Semana passada, né? Se eu não me engano Eu lancei um vídeo Sobre o meu pai E sobre a minha mãe 41 anos de união Eu pretendo, se Deus quiser A gente chegar lá nos 40, 41, 50 anos Porque casamento, pessoal É só um Você casa uma vez Não tem esse negócio de separação A gente tem que casar E permanecer firme Lutas vêm Dificuldade vem Mas a gente tem que Que ir pedindo força a Deus Ajudar o Senhor E superando tudo isso Beleza? Pessoal, eu quero mostrar pra vocês Um pouquinho aqui do nosso café da manhã Gente, é uma coisa bem simples É algo simbólico Mas é algo feito De todo o nosso coração Aqui tem Aqui tem a tapioca Minha esposa fez especialmente Tapioca de coração Tem uma bolachinha pra acompanhar Tem suco Café também Aqui, gente, ó Essa receitinha aqui Que ela fez aqui De coração E Uma bananinha pra Pra ajudar também Aqui, pessoal Eu colhi Um pezinho de planta Que eu tenho ali Essas flores muito Muito bonitas Que não poderia deixar de faltar, gente A palavra de Deus Que é o nosso alimento Todos os dias Vou mostrar pra vocês A mesa completa Bom, a gente tá aqui Na serra Pessoal Aqui tá minha esposa E aqui tá o Nosso filho É abençoado, pessoal Esse menino Esse menino Esse menino Aproximar aqui pra vocês Dar um tchau pra vocês Minha esposa se chama Maria Meu filho se chama Miguel Estamos aqui prontos Pra Pra o café da manhã Como eu já mostrei pra vocês E Vamos nessa Vamos comer Olha aí, pessoal Se você nunca viu Tapioca em forma de coração Ficou bonito Vamos já Partir esse coração Vamos partir o coração Aqui tá comendo a piota O que que você tá comendo? Tapioca? Hum Já tá querendo encerrar o vídeo, gente Tchau Tchau É isso aí, meus amigos Eu quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo Quero pedir a você Que se você gostou Se inscreva aí no nosso canal Deixe o seu like Compartilhe nas redes sociais Muito obrigado aí, pessoal Pela sua atenção Quero desejar a todos Um feliz dia dos namorados Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Dá tchau pra câmera, gente Tchau Tchau, gente Tchau Um abraço Deus te abençoe Tchau